Aê, 3 horas e 27 minutos, a camisa permanece com ele, Nicolas Bendei, vai pra patrocínio, Minas Gerais, aê, Nicolas Bendei, o cara, o cara, ficou com ele, tem campeão, campeão brasileiro, Nicolas Bendei. Essa é pra galera de patrocínio, voltou pra patrocínio, a camisa de campeão brasileiro de XGM. Vamos aqui, aguardar agora os próximos a chegarem.